Boa tarde galera do canal da Integral TV. Meu nome é Marcelo Cruz, sou um dos monstros da Darkness. Estou aqui para mostrar um pouco da minha rotina de treinamento. Estou em preparação para a competição do Muscle Contest, 11 de agosto. Faltam 11 semanas e hoje vou mostrar um pouquinho do meu treino. Bora lá preparar o meu treino e vamos para o que interessa, que é o treino de tríceps hoje. Vamos lá. Vamos lá. A gente iniciou o primeiro exercício no tríceps corda, no banco com a coluna bem estabilizada. As duas primeiras séries iniciais com aquecimento articular e mais quatro séries de 4 a 12 repetições aumentando a carga. Bom pessoal, no segundo exercício a gente utilizou o tríceps testa no cabo, na polia. A primeira série foi com aquecimento e ajuste da máquina e do banco e mais três séries de 4 a 12 movimentos. Eu vou tentar pegar os exercícios de tríceps no cabo, a gente fez o tríceps francês com a corda, né? A única coisa que eu vou pedir para vocês é ter cuidado ao retirar e colocar a corda no suporte, né? Porque como vocês viram eu estou fazendo em pé, né? Normalmente você pode utilizar sentado, mas eu usei a variação de fazer em pé. O quarto exercício foi o tríceps pulley na pegada fechada. Três séries de 4 a 12 movimentos. Vamos lá! Vamos lá! B tiếp street Por que dizerem que isso é pea? o tríceps coice ou patada, mantendo a linha do treino de hoje no cabo, sempre tendo intenção. 3 sets. 3 sets de 8 a 12 movimentos, beleza galera? Bom pessoal, esse foi o meu treinamento de tríceps, voltado com a preparação para a competição do Muscle Contest de agosto, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueçam de deixar um like e inscrever-se no canal da Integral, aquele abraço, não dá?